Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto lhe pedia E como vou viver sem um caramba pra correr meu Cadillac? Bip-bip, quero consertar meu Cadillac Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambé Bip-bip, quero buzinar o Calhambé Bip-bu-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-pip Sair da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Calhambé, Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip E logo na garota fez sinal pra eu parar E no meu Calhambé fez questão de passear Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o carambeque, bim-bim O broco quis andar no carambeque, bim-bim, bim-bim, bim-bim E muitos outros brocos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando que o carambeque